Oi, Mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximena e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, olha quem veio aqui pra casa pra me ajudar, pra me ajudar, né? Exato. Olha quem tá ali, ó. Dona Gabi, na minha poltrona. Vocês falaram que eu não mostrei a poltrona, gente. Ela é muito boa, muito, muito boa. Eu vou mostrar daqui a pouco usando ela, vou estar no próximo vídeo mostrando no quartinho e aí eu mostro direitinho ela. Enfim, Carolzinha veio, Ludi, Erika, Gabi, todas vieram me ajudar a deixar a casa organizada, porque tá difícil, gente, com esse barrigão. Vieram me ajudar, vieram passear também e agora, gente, tem o ultrassom marcado e tô indo lá pra ver como está a jadezinha. Vou gravar tudo pra vocês, tá? Eu tô sentindo bastante dor pélvica. É pélvica, né, que fala? Dor pélvica, muito, tô sentindo muita coisa que eu não senti na grade dos meninos. E tô sentindo bastante contração. E a partir dessa semana, tô de 33 semanas e um dia. A partir de agora, o bebê não depende totalmente da placenta. Então tem que ver como que tá o grau da placenta, tudo mais, pra encaminhar direitinho como vai ser o parto, tudo mais. Enfim, vou falar pra vocês o peso, vou filmar tudo. Peso, tamanho que ela tá, de acordo com, né, com o ultrassom e eu vou mostrar pra vocês. E aí, amor, tá ansioso pra ver nossa princesa? Com certeza. Olha, gente. Gente, chegamos aqui na clínica. Pra quem me pergunta onde eu faço, eu faço aqui em Campinas, na Atentive Center. Tá? Eu sempre me senti muito confortável aqui, porque aqui eu posso gravar vídeo pra vocês. E os médicos são muito carinhosos, então eu gosto muito de vir aqui. Hoje eu vou passar com uma doutora que eu nunca passei. Mas tô confiante que ela vai ser carinhosa também, porque aqui eu sempre fui bem tratada. Gente, já estamos aguardando ser chamados, meu amor. Eu sou. Confioso. Quantos quilos você acha que ela tá? Bom, tipo assim, eu acho que ela deve tá com uns 2,7... Não, muito. Muito? Eu acho que ela vai tá com 2,2 e... 2,2? 2,2 e pouco. 2,2 e pouco. 2,2 quilos, 1,2 e pouquinho. Eu acho, né? De acordo com a última ultrassom e de acordo com... O aplicativo que eu sigo, mais ou menos uns 2,150, 2,130. Então é isso. É isso. Eu chuto, né? Vamos ver, agora no final do vídeo. Primeira gravidez? Terceira. Terceira? Mas é bom, a resposta do seu já tem os dois dois. O meu mais velho vai fazer 7. Tá. E eu vou fazer o mesmo ano dele. Então pronto, agora vem a rapinha do Tacho. É a rapinha. Então como é a rapinha? Jade. Jade? Então já vi os seus anos anteriores, que foram tudo bem, né? E hoje a gente vai ver tudo outra vez. Leão de peso, quantidade de líquido, placenta. A medida que eu fui fazer, eu vou despegar no tudo. Tá bom. Pra ficar. Chega mais pertinho. Vamos ver? Tá ótimo. Vamos ver o que essa moça tá perguntando por aí. É, já. Mocinha com a cabeça pra baixo. As costas pra esquerda. Coração daqui, ó. Frequência de hoje. 138 batimentos por minuto. A placentinha, ó. Tá na parte posterior do útero. Espessura normal. Pela idade gestacional. O líquido amniótico é tudo que é preto em volta do neném. E aí pra gente saber se o líquido tá normal ou não, é preciso contar. Então eu coloco os quatro tantos da sua linha e somo os bolsões de líquido que eu for encontrando, ó. Só as arezinhas pretas, tá? Tem bastante líquido aqui. Tem um último pintinho. Também tem. E aí a soma desses quatro tantos, ó. Precisa ficar entre 80 e 180 milímetros. Vamos ver quanto tá hoje, ó. 140. Tá ótimo, tá? Vamos ver se tá rodinha. Tá com um peso. Ó. Vamos estimar o peso já. Tá. Cabeça. Ela já não vira mais, né? Não. Vai de cabeça pra baixo até o fim. Só se ela for muito ninja. Não é possível. Ó. Então, diâmetro transverso da cabecinha. Circunferência inteira da cabeça. Cabeça. Bonitinha. Circunferência inteira do barrigão. Redondinha também. Quanto pesaram os outros dois, quando nasceram? O mais velho, 13,100. Bom, né? E o menarzinho, 3,4,20. Tudo peso bom. Acho que aqui a forminha vai ser parecida, ó. É mais baixotinho. Vamos medir de novo o fervor. Mas isso provavelmente é constitucional. Vocês não são atores, entendeu? Nesse sentido. Aham. Tá? E o peso de hoje? 1,897. Vai ser mais pro de 3,5. Entendeu? Esse peso, então, é super adequado pra idade de estacionar pra você ficar. Deixa eu medir de novo. Vamos ver se tá curtinho. É, pra mim tá um pouquinho mais, né? Na minha conta, assim. É. Imaginava se tivesse me ouvindo. Medir de novo. Vai dar um pouquinho mais, ó. Não, mas pouca coisa. Um novecentos e quarenta e nove. Tá bom? Quase dois quilos. Tá bom. Tá bom. Tá indo bem. Tá bom? Vai regular pro de três quilos, mais ou menos. Tá bom? Sim. É que o de três, o de três e cem nasceu com 38. O de três, quatro e um e vinte nasceu o de quarenta. É um negócio que vai nascer antes, por conta da cirurgia que eu tenho. Então, ele entrou no intestino. Ah, isso é muito relativo. Às vezes vai, um pouquinho mais. Agora, a gente vai ver o doper, ó. O doper é uma avaliação da função da pacífica. Pra saber se tudo que você tá mandando, tá chegando direito no problema. Então, eu ponho o fluxo de seme no cordão umbilical e a gente avalia o comportamento desse fluxo gráfico. Então, eu concordo. E agora, bebê, onde que a gente acha o cordão que se não esteja chutando, ó? Aqui vai, ó. Perfeito. Acabou? Esse barulho que você ouve é o sangue passando pelo cordão. Tá bom? Tá super bem, tá? E, além disso, a gente ainda avalia o fluxo de sangue de uma artéria de dentro da cabeça do bebê. Isso reflete pra gente o barulho de circulação do orelhém. E é um dado a mais que você vai aproveitar bem, ó. Tá ótimo. Tá bom? Vou pegar. Deixei o mesmo lugar. Então, vamos ver se a gente consegue ajustar a cabeça. Mas, dá pra ver o rosto, ó. Perceba. Que velho. Deixa eu passar a cabeça aqui. Aê. Vou tomar aquele link, dá pra ver direitinho. Aê. 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 Aê, que linda. Aê, que linda. Viu que demais? Aê, ainda precisava fazer uma botinha, né? Já salvei. Aê, que perfeita. Não é? Que linda, amor. Olha que linda. Olha que linda. Uma gacinha, boquinha pequenininha, ó. Viu que linda? Aê, que linda. Aê, que linda. Aê, que linda. Aê, que linda. Viu que demais? Gostou? Amei. Olha aqui. Ela, ó. Viu? Com chichuda, loucudinha, garicinho lindo. Aê, linda. Viu? Que perfeita. Olha lá, já salvei todos os fatinhos. Obrigada. Tá? Aê. Amei muito. Viu que legal? Hoje ela tá mais bebida. Nossa, perfeita. Perfeita. Estômago, cinza, bexiga. Perfeita. A periquita que é o gordinho. Ah, perfeita. Tem, ó. Um pezinho aqui. É o seu noixinho. É o seu noixinho, ó. 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 O condoburgo e condoburgo é dividido. Aí o pessoal fica falando. Já tem só um menino? Pelo amor, não. É um periquita. Você fala que é um menino de periquita. Ele é uma periquita linda. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Tá? Não tem o que falar. Sua moça tá linda. Tá? Fez até pose hoje. É. Vou impedir todas pra vocês. Obrigada, doutora. Tá bom? Parabéns. 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 Obrigada, doutora. Parabéns. Viu? Volta a gente com essa moça. Tá? Eu vou escrever o mal, Andressa, daqui dois minutinhos eu vou entrar pra vocês na frente, tá? Tá bom. Até mais, viu? Até mais. Gente, acabamos de sair. Gente, você é muito linda. Muito linda. Gente, eu chorei tanto. Meu Deus do céu. Tô muito emocionante. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou virar aqui pra vocês. Vou explicar um pouquinho das informações. Tá tudo bem. Graças a Deus. Não tô perdendo o líquido amniótico. Graças a Deus. Porque do Rafa eu perdi. É... Placenta tá ok. Tá mandando nutriente pra neném. É... Pelas informações do aplicativo que eu sigo, a partir dessa semana a placenta começa a envelhecer, né? Então, assim, o bebê não depende só da placenta pra sobreviver. Mas ela ainda faz o trabalho dela de mandar nutriente e tudo mais. Pelo aplicativo, tá, gente? Não tenho certeza do que eu tô falando. Mas eu fui que olhei lá no aplicativo. E, gente, ela tá linda. Eu vou mostrar. Eu acho que ela parece com o Rafa. Ela é a cara do Rafa. Ela é a cara do Rafa. É o Rafael mulher. Tá linda? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, pode ser que tenha acontecido algum erro lá na máquina na hora de imprimir. Saiu assim, ó. Mas olha que coisa mais linda, mamãe. Olha esse boquinha. Gente, ela é perfeita. Ela parece o Rafa. Olha, ela é perfeitinha. Ih, gente, o que vocês tão achando? Comenta aqui embaixo a cara da mamãe ou a cara do papai. Eu acho que ela é a minha cara. É a da minha cara, amor. Olha, ela é lisinho. Ela é linda, perfeita. E perfeita. A mamãe tá emocionada com você, filho. E o vídeo foi esse, meus amores. Tá aqui, ó. Nossa atração com a nossa princesa. Tô muito feliz que ela tá bem, gente. Sério. Muito feliz. Tá muito feliz. Eu tô sem palavras pra descrever. E agora eu não vejo a hora de ver a cara dela, assim, ao vivo. Porque ela é muito linda. Ela é muito linda. Ela é perfeita. E o bocão... Ai, gente. Gente, me emocionei de verdade. Sério. É muito emocionante a gente ver, sabe, como tá o rostinho e tudo. E ela é linda. Ela é linda. Ela é perfeita. E eu, na hora que eu vi, né, que ela mostrou lá na tela. Eu não sabia se eu gravava ou se eu olhava pra ela e ficava tipo, meu Deus. Muito linda, gente. A doutora é um amor. Nunca tinha passado com essa doutora. Mas essa clínica que eu venho, ela nunca decepciona. Ela não é barata, tá, gente? Ela é um pouquinho mais carinha. Mas nunca decepciona, assim. O tratamento é excepcional. Nossa. Eu amo vir aqui, de verdade. Eu amo mesmo. Todos os doutores daqui são 10. E eu gostei muito. E o vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. E deixa seu like que vai me ajudar muito, tá bom? Comenta aqui embaixo com quem que vocês acham que é bebê parece. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.